A corrigidoria está apurando a conduta de policiais civis que se envolveram numa confusão durante uma manifestação ontem em Vitória, Bruno. É, Jorge, os policiais faziam um protesto pela valorização salarial quando discutiram com o motociclista dos Correios que tentava passar. Primeiro, uma policial se aproxima gritando. Espera, espera! Não cala sua boca, espera! Em seguida, um outro policial bate boca com o funcionário dos Correios. Chega a pegar no braço do rapaz. Vai ficar na sua! Vai ficar aí! Cala a boca! Não quero te ouvir mais! Você está ouvindo? Você está ouvindo? O vídeo, que ganhou repercussão nas redes sociais, foi feito por um motociclista que também estava parado perto da manifestação. Ao perceber que ele gravava a cena, a policial reage. O protesto foi convocado por sindicatos e associações policiais que disseram que o motociclista, por pouco, não teria atropelado manifestantes. Então, cala sua boca e espera! Vai ficar na sua! Vai cair! Cala a boca! Não quero te ouvir mais! Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Rapaz, o povo vai ter uma... Fica aqui! 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 Me dá! Tira a mão de dentro! Para que isso, né? Desnecessário, revoltante! A polícia civil está apurando essa história e disse que não compactua com desvios de conduta e ressalta que atitudes como essas não refletem o treinamento oferecido aos policiais que ingressam na academia. A assessoria dos Correios informou que está analisando o caso. O motociclista divulgou um áudio explicando que ele não tentou atropelar ninguém e só acompanhava a manifestação. E mesmo se tivesse feito alguma coisa ali, né? Não era para ter essa reação. Prender e levar para a delegação. Exatamente.